Andréa de Césares é um dos personagens mais folclóricos da Fórmula 1 dos anos 80 e 90, muito lembrado por conta de algumas barbeiragens e até acidentes que causou. Mas ele também teve seus momentos de velocidade chegando até a liderar corridas, e é essa história que nós vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Will Bueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu vou contar agora, já deixa o seu like aqui no vídeo que ajuda bastante. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreva e ative as notificações para não perder vídeos. O italiano Andréa de Césares disputou 208 grandes prêmios entre 1980 e 1994 e ficou ao longo da sua carreira marcado por alguns acidentes, alguns até muito espetaculares que ficaram para sempre na memória dos fãs de Fórmula 1. Mas ele também mostrou velocidade, chegando até a brigar por algumas vitórias que infelizmente para ele, por conta de alguns azares, acabou não acontecendo. Ele liderou corridas por 32 voltas ao longo de sua carreira na Fórmula 1. E essas 32 voltas foram divididas em dois grandes prêmios. O primeiro deles foi o GP dos Estados Unidos Oeste de 1982, também onde ele marcou a sua única poliposista da carreira, pilotando a Alfa Romeo. Ele largou na frente, se manteve na frente e liderou a prova por 14 voltas até ser ultrapassado por Nick Lauda. E estava ali mantendo uma boa segunda colocação por mais 19 voltas até que bateu sozinho no muro e teve que abandonar. Ele também, nesse mesmo ano, ficou muito perto de conquistar uma vitória naquele maluco grande prêmio de Mônaco de 82, história essa que eu até já contei aqui em uma outra crônica, e que ele ia assumir a liderança também na última volta, mas acabou ficando sem gasolina. Mesmo assim, ele ainda chegou em terceiro e conquistou o seu primeiro pódio na carreira. No ano seguinte, em 1983, no dia 22 de maio, ou seja, amanhã vai fazer 38 anos dessa corrida, ele sentiu um gostinho da liderança, de liderar uma corrida, mais uma vez, no GP da Bélgica, disputado em Spa-Franco-Champo. Dessa vez, ele largou na terceira posição, mas fez uma excelente largada, pulou de terceiro para primeiro logo na largada, e foi, estava liderando a corrida de forma, andando bem, andando forte, mantendo uma vantagem considerável para o Alan Proust, em torno de 6 segundos e de mais de 25 segundos de vantagem para o terceiro colocado. E aí, na volta 18, ele foi para os boxes fazer o seu pitstop, o seu reabastecimento, só que a equipe Alfa Romeo acabou se atrapalhando, o pitstop demorou muito, demorou mais de 21 segundos a sua parada, e ele voltou, e quando todos os outros pararam, ele continuou, ele voltou na segunda posição, após a parada do Alan Proust, que também fez o seu reabastecimento, e ele estava ali, há uma diferença mais ou menos de 8 segundos atrás, ele vinha tirando um pouco, pouco a pouco a diferença, poderia, quem sabe, até brigar pela vitória no final, mas apenas 7 voltas depois da sua parada, o seu motor Alfa Romeo estourou, e ele abandonou a prova, e nunca mais teve aí, sentiu o gostinho aí de liderar uma corrida, ou de brigar pela vitória, apesar de ter feito aí alguns outros pódios na sua carreira. O De Césares, ele tem até hoje o ingrato recorde na Fórmula 1, de ser o piloto que mais disputou grandes prêmios, sem conquistar ao menos uma vitória, com seus 208 GPs, seguidos pelo Nick Heidfell, com 183 GPs, e em terceiro, o Nico Huckenberg e o Romain Grosjean, com 179 GPs, sem conquistar nenhuma vitória na Fórmula 1. E esse foi quando o De Césares liderou corridas, contado aqui na Crônica do Botequim. Mas e você, vocês acham que o De Césares merecia pelo menos uma vitória na Fórmula 1? Me conte aqui nos comentários. E se você vê algum valor do nosso trabalho do Botequim e quiser nos ajudar, é só clicar aqui em Seja Membro, seja um apoiador do canal, que você recebe conteúdo exclusivo, além de outras recompensas. Então é isso, ficamos por aqui. Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.